O corpo de Jesus estava vazio. Três dias depois de morrer na cruz, ele andou morto. Ele e o Bíblio, em vez de entrar na bovida, Jesus próprio fala. A minha ressurração, a minha vida, que incossetam ainda que morrer e não torna vivo. Quase 12 mil anos passam, dizem-lhe que Jesus Cristo lanta de morto. Te aos, ele e Bíblio, e sede a influência mais forte no mundo. Reis grandes lanta e passa, líderes giros cientistas, de entre grandes pensamentos, o homem de Deus é bem e bem. Mas Jesus continua, e está vivo o teu gozo, e cá tem outro sumel. Sem ensinamento e diferente, Maria, uma virgem, copadil. Sem vida e diferente, e andava no poder de Deus, e viva uma vida limpa, sem fazer pecado, e faz-se um milagre mais grande do que qualquer outro alguém. Sem palavras e diferente, e te dá amor, perdão, com nova maneira de viver, para toda a gente que se é tal. Na toda o caos, que se palavra vai, gente toda nova vida, esperança, o futuro. se morre na cruz, e diferente. Deus que o cumpra o mundo, e manda-se filho, Jesus Cristo, para o mundo, para o pecado, de toda a gente. E morre para o bom. Três dias depois que morre, e consecuça, mais importante, de toda a história do mundo, Jesus, lanta de morte. Sem nascimento, vida, morto, com ressurreição, tudo mostra como Jesus, e aquele que falei cedo, filho de Deus, salvador do mundo. és Jesus, esta bíboa ós, e me este entra na bovida, para pordão, para dão vida cobalhe. Soguta, cê palavras. Pobim pa mi, a bós tudo co cansa, co cargo pisado, na descanso a bós. A mi caminho, pardade co vida, alguém que não é bem, para a minha pade, e tem que passar na minha. Bíblia fala, toda gente que peca, é que a gente, perfeição de Deus. E fala também, pagamento de pecado, e morto, mas Deus te dá, vida em tido, para a vida de Cristo. Jesus morre, e paga o pecado, goce, está pronto, para entrar na bovida. Ali está na porta, na bate, se alguém ouve a fala, e abre a porta, e entra. Para sentir-se amor, com seu perdão, para receber vida em tido, porque tem que ser tal, suma ronha de Deus, porque me dá-lhe com fé, para entrar na bovida. Se é que eu vou miste, vou poder fazer uma oração, de fé. Jesus tem que entrar, na bovida. Ali, coisa que vou poder falar. Senhor Jesus, me percê-lhe, obrigado pela morte da cruz, para o meu pecado. Me abre, minha vida. Não sei até o suma, meu Salvador, correi, tome-lhe a vida, faça-lhe que alguém, que me deba de cedo. Amém. se é que eu vou miste, faze-lhe a oração, goste, na caos que você está nela. Não torne-lhe a falar, pouco a pouco, vou poder repetir, no meu coração. Senhor Jesus, me percê-lhe, obrigado pela morte da cruz, para o meu pecado. não é, não é, minha vida. Não sei até o suma, minha Salvador, o rei. Toma, minha vida, faça-lhe que alguém, que me livre de cedo. Amém. Se uma boa hora, já com fé, vou convidar Jesus, para a minha vida, vou poder ter certeza, como aí entra, para a minha, e permitir entrar, se vou pedir. Vou poder saber como, vou estar por dado, gostei, Deus e o meu papel, vou ter a vida em tido. que vida de contentamento, que Jesus permite. Papia com ele, cada dia. Lei e palavra de Deus, para o concepulano de Deus, para a vida. Junta com o que eles, para seguir Jesus. Bata lembra sempre, de grandes promessas, de Jesus. Mkana disse a vós, nimba andona vós, nasta com vós sempre, tena cabantária de mundo. Mkana disse a vós, nimba andona vós, tchau, tchau, tchau. Obrigado.